Oi gente, hoje eu quero dizer pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a nova música do Goki, que é o Sugoki, até hoje eu sempre vou errar a pronúncia dele Mas como aqui nós estamos, nós vamos falar o que está no título, para ser um dos paisares, um sonho, um sonho, um psigoki E assim, o que me chamou bastante atenção foi a thumb dessa música, a thumb dessa música tá muito linda, tá tipo surreal de bonita E é o Sanji chorando, ou seja, eu quero ver qual vai ser a pegada da música Mas é isso é esse vídeo, então seja muito bem-vindo se você não, se você me conhece por esse vídeo, vai deixar aquele like Então, simbora Aí Gostei, guys Olha, subirei o choco Perfeito Perfeito Eu amo o rapaz dele Mas é Só que o recorde é No meu peito Trauma de show Troca-se troca-se Torca-se troca-se Tô A paixão pelo cozinha Sempre buscando melhorar E de repente Uma tempestade E o navio Anáfraga Aqui nessa rir Sobe solato A toda a fome Que nós sentimos Sobe do sol Portado do seu lado Muito obrigado Ótimo! Uau! Blue! Não deixai ninguém! Vou me encher e não crescer! Com isso é preencher! Sanchez! Amigos! Inimigos! Aventuras! Conflito! Me sinto vivo! Ai, com meu robô aqui! Meus amigos, que arco! O que aconteceu? Devo deixar então Minha tripulação Pra minha família sempre um fracasso Naquelas grandes me vi isolado Mamãe, você não se arrepende De pela minha liberdade ter se sacrificado E agora tô na recepassado O casamento que é amanjado É contra a minha vontade Mas quero ver vocês a salvou Mas a dor Eu odeia porque Olha aquela vez! Eu fui usador Todo esse tempo Fui enganado Chegou na alma agora Que isso? Que isso? Que isso? Escolhi proteger E o meu sonho viver E por tudo o que eu passei Não deixarei ninguém Respeito Ao sentir E não vencer Por me encomprecer Sanchez! É, meus amigos É, meus amigos É, meus amigos Assim Outro nível, tá? Outro nível Literalmente Outro nível Cacete Cara, cada... Eu falo grito, né? Mas não deve ser exatamente grito Mas deve ser uma técnica assim Quando você tá cantando Mas a cada grito assim Que o Goki dava Cara... Caramba, mano Arrepiava a alma, sabe? Tava tocando aqui ó Oi Tava me dando oi Sério Muito bom Eu acho a voz dele muito linda mesmo E ainda mais vindo... Eu gostei bastante da música Ainda mais por ser do Sanchez Que o Sanchez é um dos meus favoritinhos, né gente? Eu amei a música Eu amei a música Eu gostei muito da letra Eu gostei muito do refrão principalmente O refrão tá muito bom O beat da música é muito bom Sei lá o beat Com o Goki cantando assim Principalmente naquela parte do refrão Ficou do cacete, mano Ficou muito bom Eu amei Eu adorei Parabéns, 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 parabéns Parabéns Ficou muito boa essa música Eu adorei mesmo Mas foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se você assistiu o vídeo até aqui Foi esse vídeo Um beijão É nóis Tchau, falou, até o próximo vídeo Fui